senta que lá vem gameplay galera bora lá mais uma vez com shadow warrior depois de 197 milhões 499 mil de anos cara foi tenso foi tenso muito tempo sem gravar peço desculpa vocês né já pedi já já pedi assim já avisei pra vocês não sei se todo mundo viu né e nem todo mundo vai ver o vídeo mas eu avisei no no youtube mesmo mandei uma mensagem falando que eu tô problema para renderizar o jogo todos os jogos principalmente don't starve que eu consegui renderizar depois de seis dias o modo de horror então a coisa foi feia galera coisa foi feia agora eu acho que normalizou vamos ver né vamos ver tô falando isso aqui mas nem sei né se eu vou conseguir colocar esse vídeo mas acho que vai agora vai agora vai então vamos lá galera 199 mil dias sem jogar mas é a gente a gente lembra os golpes né tô tentando lembrar um aqui lembrei o que eu queria pode vir a venda e rampa não vem não ai 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 meu olho ai meu olho que é pra quebrar isso aqui no meio não pra pular lá embaixo tá tirando eu né jogo opa tem coisa ali que eu vi hein tem coisa ali que eu vi hein como que eu chego ali bom por aqui não é por aqui não é por aqui por aqui e não tô usando capacete agora não posso entrar por isso é é você pode por favor deixar eu pegar o meu presente tá pra puto farinha então não queria mesmo uma hora a gente acha uma hora a gente acha mais cedo ou mais tarde ele vem pra mim vai ver se não vai ver se não vai ver se não vai ver se não ooooooooh gato louco pra ser de mim não rapaz tô ouvindo barulho de rapaz essa foi bonita hein pode vim ooooooooh malandrão ooooooooh 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 depois de tanto tempo de jogar vocês me veem com essas merda maaaano o bicho vai pegar aqui tem muito negócio de vida pro meu gosto e essa caixa aqui me dá vagabundo beleza vamos dar a volta eu acho que vai ter muito bicho aqui pode vim o que que eu fiz morreu avisei avisei ainda mas pode vim de galera mesmo opa pera aí nossa ele não morre que porra é essa mano que que aconteceu ai mano olha vou te falar viu as explosão mata mais do que qualquer coisa nesse jogo é coisa impresionante como pode uma pessoa morrer tanto como a mesma merda tá pode vim isso isso é vem pro tio beleza você pulou o meu golpe rapaz mas você é muito correria não beleza vocês vão subir sim fica tranquilo pode vim nossa 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 é de renta é de renta opa sobe aí por favor adeus nossa que coisa linda esse golpe rapaz mas não para só na perna o negócio é cortar a perna o 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 É isso ai que vai acontecer. Vida? Ah, pega. Pega, né? Pega, né? Vixi... Lá do outro lado, como que eu vou ali, gente? Opa! Oh, 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 oh! Preparado, hein? Ah, é isso? Que que é isso? Você tá atindo o coração? Você tá louco? Tá, eu quero ir ali na... Oh, filha da mãe! Nossa senhora, velho! Que que é isso, cara? Que susto! Filha da puta, mano! Nossa, que susto que eu tomei! Ele pegou o Magic Kit se eu mandar de novo, né? Isso é um belo do indecente. Caralho, mano! As bolinhas sustentam pra caramba, velho! Como que eu subo ali? O que você acha que eu tomei? Hum! Hum! Viu que esse cara do Anglico morreu? É ele que é o deus. Ele disse que ele é o reino dos antigos. Ele tem que ser um poder de ser a sua força. Cadê? Ah! Cadê? Tá É, por favor, eu posso ir ali? Rapidinho? Dá palito Ah, vai, deixa Vou ter que apelar, vai Vamos ver se quebra, né? Às vezes quebra Mas é uma maleita mesmo, né? Vou te contar Olha É a última tentativa, prometo Sai daqui Tá, não dá, vai pro inferno Enfia no rabo esse bagulho aí Ah, eu quero Me dá o que é meu Tão perto, tão longe Ah, mas que se foda Vai, vambora Desculpa, galera Fazer vocês perderem tanto tempo por causa dessa bosta Tá, tem dois meios de tomar uma explosão na boca, né? Essa malandrinha Te vi dessa vez Tem que ser no gelo, né? Ah, mano Deixa sem aquele item mesmo Não quero, não quero Não queria mesmo Eu falo isso, mas eu fico pensando Como que pega, né? Eu não quero saber Foda-se Não gostei desse lugar, não Vai dar merda Vai dar merda Ih, vai descer Outra Rapaz Breca Ah, mano Não quero meu dinheiro Tá, e aí? Pode vir, galera Nossa, tem dois Magic 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 Será que tá me tirando, mano? Eu tenho que pular ali? Cara, eu não tô sentindo firmeza que eu tenho que pular ali, mas... Ah, mas é muito da paia mesmo, né? Não dá pra pular, cara. Que cuzão, mano. Vai que dá. Não adianta, tem que ser aquele golpe. Aquele golpe. Imbecil. Eu falo pra vocês. Fala que inteligência não é meu forte. O que que tá acontecendo? Tô explodindo, tô explodindo. Tô explodindo. Tô explodindo. Bolota vagabunda. Para. Para. O que que é aquilo? Ah. Ah, rapaz. Você achou mesmo que você ia me matar com isso aí? Não, só não vem bolota que tá tudo certo. Não, só não vem bolota que tá tudo bem. Nossa. Camper, de onde você veio, Fih? Tá louco? Segue o tio. Segue o tio, vem aqui. Cabecinha. Cadê? Tudo bem? Não precisa ter medo, não. Fica tranquilo que você... Gostei dessa morte. Muito bonito. Adeus. Golpe da garça. Tinha alguma coisa aqui. Não tinha um segredo? Eu vi um segredo. Não vai perder. O que que tá acontecendo? Ah, não. Não, esse bicho feio, não. Esse bicho feio, não. Não, 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 não. Não quero saber o que vocês fazem. Ah, não quero saber. Ah, não quero saber. Ah, meu Deus do céu. Achou! Não. Não. Fica aí. Mano, ele vira super power ranger também. Aí fodeu. Quer nem saber o que ele... Imagina a explosão desse bicho no modo roubado. Nem sei o que que acontece, o que ele vira, esse vagabundo. Mas não deve ser uma coisa bonita, viu? Ah, aqui, ó. As caixinhas, os presentinhos. Ah, presente. Dindim. Não, eu quero Dindim. Tá bom, eu não quero. Mas tá difícil, hein? Tá bom? Vambora. Cadê o elevador? Pronto. Maravilha. Bom, galera, eu vou ensinar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixa um like. Favorito. Puder que fudeu. Ai, mano. Não tá de brincanagem com a minha pessoa. Então vai morrer, né? Sai. Sai. Cara, deixa eu encerrar meu vídeo. Por favor. Por favor. Deixa eu encerrar meu vídeo. Muito obrigado. Pode agora? Posso? Não? É, eu vou considerar isso um sim. Bom, então é isso, galera. Agora dá. Agora pode. Bom, beleza. Então, galera. Vou ficar por aqui. E é isso aí. Não tem mais nada pra matar aqui? Não? Então tá bom. Então é isso aí, galera. Bom, até mais, galera. E aí E aí E aí